Pra você que tá ligado, aqui é o Sperlandelli Jovens e hoje eu trago pra vocês um vídeo com os 10 melhores jogos pra esse mês de abril. E como de costume, vou manter vocês antenados com os melhores títulos de um respectivo mês. No mês de março a gente teve jogos incríveis, e se você ainda não viu o vídeo, é só conferir no card que vou deixar disponível pra você aí agora. Nesse mês de abril não será diferente, galera. Ele tá recheado de grandes jogos. Então fique ligado, porque o vídeo só tá começando. Começando a nossa lista caprichada de abril, temos Total War Saga Thrones of Britannia. O game é o primeiro da série com foco no ano 888 nas Ilhas Britânicas. E o jogo pessoal conta a história de um violento rei inglês chamado Alfred, o Grande, que montou uma defesa heróica na Batalha de Eddington e enfranqueceu a invasão viking. E aqui, teremos 10 facções jogáveis, e nossa missão é construir e defender um reino pra glória de nossos reis. Dos montes nevados da Escócia, aos pomares de Kent, Total War Saga Thrones of Britannia, estará disponível a partir do dia 19 deste mês de abril, somente pra PC. Com a opção de ser jogado em single player ou co-op, além de muito divertido, temos The Swords of Ditto. No game, os jogadores lutaram pra derrotar o malvado Mormo em uma jornada única, com um novo herói a cada vez que a gente iniciar o jogo. Swords vai registrar cada aventura que um jogador faz, e qualquer progresso feito naquela sessão influenciará a próxima sessão. Por exemplo, se o jogador impedir Mormo, na próxima vez que a gente for na ilha de Ditto, será um lugar mais alegre. Usuários poderão recuperar itens e armas de aventuras anteriores, equipamentos vão variar desde espadas, arcos e frisbees, além de tacos de golfe mágicos. Os jogadores também, pessoal, poderão coletar adesivos e equipá-los pra receber bônus e características extras. Será possível também explorar as masmorras do game em qualquer ordem e até tentar lutar contra o chefe final logo no começo. The Swords of Ditto será lançado exclusivamente pra PC e pra Playstation 4 no dia 24 deste mês. E o próximo game da lista é Frostpunk. Dos mesmos criadores de The Swords of Mine, o game foi anunciado em agosto de 2016 e tá programado pra ser lançado no próximo dia 24. Frostpunk tem foco na sobrevivência, na estratégia e nas construções em meio à sociedade caótica. Aqui, as pessoas desenvolvem tecnologias movidas a vapor pra se opor ao frio iminente. Ou seja, a gente vai lutar incansavelmente pela sobrevivência. Eu sou muito suspeito de falar desse jogo, galera, afinal de contas eu já joguei por horas e horas The Swords of Mine, que apesar da sua simplicidade, foi um dos games mais incríveis que já tive o prazer de jogar. Então, tô a fim de apostar as minhas fichas também em Frostpunk. Até onde eu sei, esse jogo vai poder ser jogado somente no PC a partir do dia 24 deste mês de abril. Em seguida, temos BattleMech, um jogo de estratégia baseado em turnos. E aqui, o jogador assume o papel de um comandante mercenário, liderando uma equipe de poderosos veículos de combate chamados BattleMechs. Aqui, seremos responsáveis por selecionar o modelo, a armadura, piloto, além de armamentos e habilidades de cada mech. O mundo de BattleMech é dominado por poderosas casas nobres trancadas em uma guerra devastadora, galera. O jogador escolhe uma ou mais casas pra ele servir. BattleMechs era lançado pra sistemas Linux e Windows no dia 24 deste mês de abril também. O jogo de BattleMech Logo depois temos Super Daryl Deluxe, um RPG Vania cartunesco e muito hilário, mano. A história acontece ao redor de uma escola secundária perfeitamente normal, onde professores e alunos estão desaparecidos e as salas de aula ficaram fechadas por semanas. As coisas vão se agitar quando um garoto novo, entusiasmado e bizarro, vaga pela cidade. O nome desse lutador é Daryl e ele só quer fazer amigos, mano. O que começa como um esforço inocente pra ajudar a impulsionar um jovem negócio de contrabando, se transforma em uma busca angustiante pela escola e suas enormes salas de aulas cheias de monstros bizarros. Na esperança de se tornar o garoto mais popular da cidade, Super Daryl Deluxe será lançado no dia 10 de abril pra PC, Playstation 4 e Nintendo Switch. Com notas extremamente positivas, o próximo jogo da lista é Pillars of Eternity Deadfire. Um RPG caprichadíssimo com prêmios globais reconhecidos e jogado a partir de uma perspectiva isométrica. Em um clima dinâmico e imersivo e um mundo brilhantemente vivo, onde todos terão seus compromissos e tarefas também. Deadfire é uma sequência direta de Pillars of Eternity. Tendo lugar no mundo de Eora, o jogador voltará a assumir o papel de Watcher, um personagem com a capacidade de olhar pras almas de outras pessoas e ler as suas memórias, assim como a de suas vidas passadas também. As ações e decisões do jogador no primeiro jogo irão influenciar a jogabilidade e o enredo do Deadfire. Lembrando que o game será lançado pra todas as plataformas, teve data de lançamento prevista pro dia 8 de maio, mas acabou sendo antecipado pro dia 3 deste mês. Extinction é outro dos diversos jogos que me chamam a atenção nesse mês de abril. Aqui, somos um dos últimos sentinelas controlando um soldado chamado Evil. E entraremos aí em combate direto com criaturas de quase 50 metros de altura, chamados de Ravain. O jogo promete uma campanha bastante extensa, missões paralelas dinâmicas, além de diversos modos como o modo conflito e extinção. Extinction será lançado no dia 10 para Playstation 4, PC e Xbox One nesse mês de abril. O próximo game da lista é Yakuza 6, é o mais novo título da já enorme série de jogos de ação e aventura da Sega, pessoal, que chega de novo no Playstation 4. Finalmente teve seu lançamento no ocidente e esse é um game especial, pois ele, em teoria, finaliza a história de Kazuma Kiryu, personagem central da saga. Com o ambiente bem mais expandido, personagens adicionais e uma história cada vez mais complexa, o Yakuza 6 não cansa de surpreender, mesmo quem já espera algo mais tradicional nesse capítulo. E se você não sabe, Yakuza tem notas extremamente positivas e já vendeu mais de meio milhão de unidades. Yakuza 6 será lançado exclusivamente para o Playstation 4 no dia 17 deste mês de abril também. O próximo game da lista é Hellblade Sandman's Sacrifice. Inclusive, é um jogo que já fiz sério aqui no canal. Sei que você tá com a mente bugada sobre o que eu tô falando, mano. Mas calma lá, a gente sabe que Hellblade é um jogo exclusivo para Playstation 4 e PC, mas que finalmente vai ser lançado para o Xbox One no dia 11 deste mês. Se quiser ver o início de gameplay do game, é só clicar no card que aparece na tela pra você. Em cabeção dessa lista fantástica, temos nada mais nada menos que God of War, um dos jogos mais incríveis, além de uma das sagas mais vendidas no mundo dos games. God of War traz Kratos pro mundo nórdico, não sabemos nada até então, mas o game revelará segredos que muita gente tá tentando decifrar. E agora, Kratos parece ter um filho chamado Atreus. Ele vai nos ajudar nessa aventura frenética com o icônico deus da guerra. God of War é exclusivo para Playstation 4 e vai ser lançado no dia 20 deste mês. E como o game acontece no mundo nórdico, eu já fiz vários vídeos falando a respeito disso aqui no canal, galera. Então se você quiser ficar antenado sobre o que pode encontrar no mundo nórdico como monstros e criaturas, é só clicar no card que aparece agora pra você. Meu filho, nós não lutamos porque o mundo nos obriga a lutar. Lutamos por uma causa maior. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido a lista com os 10 melhores jogos do mês de abril que eu preparei pra vocês. Como eu disse na descrição, a gente não tem tantos títulos como em outros meses como a gente viu, mas temos jogos suficientes pra nos divertir por um bom tempo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like fortalecedor aqui embaixo e compartilhe aí com seus amigos pra que eles fiquem antenados preparando o bolso pro quarto mês do ano. Um grande abraço a todos e tudo de bom sempre. Transcrição e Legendas por QTR